Os tipos de dados são utilizados nas variáveis ou constantes. Por exemplo, uma variável nome deve armazenar textos. Já uma variável idade deve armazenar números, inteiros e assim por diante. Os quatro tipos de dados básicos que existem são numérico, caractere, alfanumérico e lógico. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Fala galera, beleza? Marcio, não é com vocês? E aí, como é que vocês estão? Já vou pedir, já vou deixar avisado aqui pra vocês. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like aqui que ajuda bastante pra nós a continuarmos trazendo conteúdo pra vocês, tá ok? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o tipo numérico. Esse tipo, ele é específico para armazenamento de números que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos. Eles podem ser ainda classificados como inteiros ou reais. Onde os inteiros são para armazenamento de números inteiros, né? E as reais são para armazenamento de números que possuem casas decimais. Então vamos lá. Os inteiros são aqueles que possuem componentes decimais. Decimais ou fracionários, no caso, né? Mas podem ser tanto negativo quanto positivos. Por exemplo, os números 10, 22, menos 77 são considerados números inteiros. Já os números reais são aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários. E eles também podem ser tanto negativo quanto positivo. Por exemplo, os números 12.1, 54.40, menos 13.11 são considerados números reais. Agora vamos falar do tipo caractere. O tipo caractere é uma sequência de caracteres que contém apenas letras. Nesse tipo, não é possível ter números ou símbolos especiais. Um exemplo aqui aceitável seria Vinícius, Lógica de Programação, Rio de Janeiro. Tipo alfanumérico. Esse tipo é constituído por uma sequência de caracteres contendo letras, números, dígitos ou símbolos especiais. Em inglês, ele é conhecido como string. Os dados aqui, assim como no caractere, são delimitados no início e término dele com o caractere aspas. Veja esses exemplos aqui. Marcela, em branco, né? Diga, com letras maiúscula ou minúscula. 10 mais 7 mais 5. ABCD, FGH, alternando entre caixa alta e caixa baixa, né? Basicamente pode ser qualquer símbolo, letra ou número. Desde que esteja entre aspas. O tipo lógico. Esse é utilizado para representar dois únicos valores lógicos que são possíveis. O verdadeiro ou o falso. Nem sempre você encontrará essa representação de verdadeiro ou falso. Elas podem vir como sim ou não, 1 e 0, ou true e falso. Que é mais comum nas linguagens de programação. O exemplo dele é bem simples. Basicamente o V é referente a um valor lógico verdadeiro, né? E o F é referente a um valor lógico falso. E não se engane, galera. Mesmo que pareça simples, esse tipo lógico tem uma extrema importância no desenvolvimento de softwares em geral, né? Só pensar no processador do computador, por exemplo. Ele utiliza uma linguagem numérica que se chama binária. Ele transforma toda a informação que ele recebe em 0, em 0 e em 1, né? Tudo em verdadeiro ou falso. Mas isso é um conteúdo para um próximo vídeo. Pronto. Esses são os tipos de dados básicos. E eu vou aproveitar aqui para falar um pouco sobre declaração. O que é declaração? Isso é muito comum na linguagem dos programadores, né? Vamos declarar uma variável do tipo tal. A todo momento, durante a execução de qualquer tipo de programa, os computadores estão manipulando informações representadas pelos diferentes tipos de dados que escrevemos. Como eu disse no vídeo passado, o computador precisa guardar essas informações em sua memória. E isso é feito através de uma variável ou constante. Mas para isso acontecer, é necessário fazer uma declaração de variáveis ou constantes. E o ato de declarar consiste em duas ações. Primeira, o nome que você dará à sua variável constantes. E segunda, associar esse nome a um tipo de dado, no caso, os dados que eu expliquei nesse vídeo. Por exemplo, variável idade, tipo inteiro. Variável velocidade, tipo real. Viu como é simples? Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários para nós, tá bom? Sua participação para nós é muito importante. E compartilha esse vídeo com algum colega seu, se você achou legal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até os próximos vídeos.